Música Mas em qual momento Deus une ou junta um casal? Esse ajuntário está relacionado a um documento no cartório, em uma cerimônia religiosa, com a bênção de um representante de uma igreja? Na cabeça de alguns sim, sim. O casamento se dá na formalidade de um documento e uma bênção sacerdotal. Mas será que foi isso que Jesus quis ensinar? Quando Deus criou a raça humana, existia cartório? Não. Mas a bênção de Deus houve, sim. Agora, vamos ver um caso. Será que Deus une? Vamos ver um caso aqui agora, como o irmão perguntou. Vou só abreviar um pouquinho. 1 Coríntios 7,9. Vou colocar aqui mesmo. Vamos ver? Olha o que acontece aqui hoje. Olha, ensinamento de Paulo. Olha o problema aqui agora. Quer ver? Olha o que Paulo ensinou. Mas, se não pode conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrazar. Aqui a pergunta. O que acontece? Olha o que Paulo ensinou. Se você não consegue se conter, então você case. Peraí! Agora eu digo, tem gente que casa apenas por uma atração. Tem gente que casa apenas para ter uma relação sexual. Porque a igreja proíbe o camarada de se transar solteiro. Casamento evangélico. É isso que se ensina nas igrejas hoje, que eu sei. Muito bem. Ah, o jovem não pode transar, porque se ele transar, fornicação, está em pecado, ppp, papapá. Aí força o camarada a casar. O camarada é jovem. Na flor da idade, na flor da idade, casou. Aí vai ensinar o quê? Agora você não pode separar. Agora, quem ensinou isso? Ele casou por uma atração sexual, por tesão, por transa. Aí passou-se um ano. Isso quando chega um ano, né? Quando chega um ano. Quando chega um ano. Aí foi lá e se separou. Por que separou? Porque encontrou uma mulher mais gostosa do que a dele. Deus une um casal que tem apenas uma atração sexual? Não, né, gente? Não. E digo mais. É que está lá para frente. Mas eu vou soltar um pouquinho aqui. E tem um monte de casais evangélicos. Casaram no papel. Tiveram a bênção do pastor, tudo. E está vivendo prostituição dentro do casamento. Aí vem a pergunta. Deus uniu? Não, lógico que não, né? Deus é amor. Deus não é prostituição, não. Estão entendendo a diferença agora? Isso não se ensina nas igrejas, né? Não, aí tem que pegar aqui. O jovem está lá, casou. A mulher espancada. Porque não quer aderir aos desejos e as... Como que se fala? As fantasias do marido. Né? Que ele quer ter ela mais como um objeto sexual do que um companheirismo. Aí vai lá, tá vendo? Não pode separar, não. Aí ele não quer nem saber. Aí espanca a mulher e tudo. A mulher... Eu não posso me divorciar, meu marido me espanca. Tá, mas o pastor ensinou que você não pode divorciar só por adulterio. Ele adulterou? Não, não adulterou não, mamãe. Então você vai ter que morrer com ele. Olha a desgraça que deu, tá vendo? Respondeu a sua pergunta agora, meu amado? Tchau. 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 Tchau.